O meu nome é Ivone, eu sou professora responsável pela sala de leitura da Escola 9 de Julho, da cidade de Dracena. O livro que eu vou indicar, que eu escolhi, é o Pianista, do autor Vladislau Spilman. Ele foi enviado pela FDE no ano de 2014. Eu escolhi esse livro porque ele relata fatos sobre o sofrimento da Segunda Guerra Mundial e também porque me fez lembrar de outros dois livros que eu gostei muito, que é A Menina que Roubava Livros e O Menino do Pijama Listrado. Esse livro conta a história de Vladislau, um judeu e talentoso pianista que amava o seu trabalho na rádio. Ele vivia na cidade de Varsóvia, na Polônia, com seus pais e mais três irmãos. Até que surge, que ele ouve na rádio, a notícia de que os alemães estavam dominando as cidades, todas as cidades ali próximas. Então, começa o sofrimento do nosso personagem. Os alemães tomaram posse de tudo. Eles pegaram todos os judeus da cidade e colocaram, criaram uma vila só para eles, cercada por muros, onde eles não poderiam sair para não se misturar com os outros povos das cidades. Então, o nosso personagem começa a viver o drama da guerra, o sofrimento, vendo pessoas mortas nas ruas, bombardeios, edifícios pegando fogo. Os soldados alemães pegavam aleatoriamente os judeus e matavam, torturavam, batiam, por nada. Simplesmente pelo fato de eles serem judeus. E até que um dia, eles tinham vagões de trem que levavam famílias inteiras. Eles mentiam, falavam que era para eles saírem dali. E eles acreditavam e iam sozinhos para os vagões. Até que um dia, a família do Vladislau, ele também estava indo para esse vagão, junto com outras milhares de pessoas. Chegando próximo do vagão, os soldados tiraram o Vladislau e deixaram só a família dele. Aí começou a gritaria, aí a tristeza dele foi muito grande, onde ele se viu separado da sua família. E depois ele ficou sabendo que a sua família estaria toda morta, porque eles estavam indo para campos de concentração, onde seriam mortos por câmeras de gás. O nosso personagem, ele sofreu muito, com muitas mortes. Ele ficava se escondendo de prédios e prédios, em edifícios e ruínas, por causa dos bombardeios. Muita fome, ele quase morreu de fome, de sede. O trecho que eu escolhi ler para vocês é... Então, seria a minha morte, a morte que eu aguardara por cinco anos, da qual separara dia, escapara dia após dia, e que agora finalmente tinha me alcançado. Já tinha imaginado por diversas vezes. Esperava ser preso, torturado pelos alemães, e depois se fuzilado ou sufocado numa câmara de gás. Entretanto, nunca pensei que seria queimado vivo. Seria esse o fim do nosso personagem? Fica a dica.